Boa noite! Boa noite! Irmãos, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade aqui e dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Como muitos já disseram a pena, a gente tem que ir embora, tem vontade de ficar. Queria agradecer a minha equipe de futebol aí, o pessoal que jogou comigo, o pessoal que jogou contra mim também. Queria dar os parabéns ao pessoal, o pessoal daqui joga bem, não é só os meninos não, os garotos chegam e arrebentos. Cadê os meninos? Só queria deixar uma palavrinha para vocês que a gente quando sabe jogar no ouvinte futebol a gente tem a tendência de achar que é tudo nosso, a glória é nossa, a habilidade é tudo nosso. Lembra de dar glória a Deus até por essa habilidade e essa habilidade que você tem foi Deus que deu. Eu costumo falar com os meninos lá no rio, a palavra de Paulo, que diz, quem te faz diferente? Que tens tudo que não tens recebido? E se recebeu, por que te glorias como se não tivesse recebido? Então toda a glória, toda a mança já dá da Deus, até pelos grilos pelo bolo, pelo lençol, pela caneta, glória a Deus, glória a Deus por tudo. Irmãos, hoje nós estamos concluindo a nossa sequência de mensagens a ser pelo livro de Daniel. Como eu falei no primeiro dia aqui, espero que alguns tenham seguido o nosso conselho. Se não seguiram ainda, ainda dá tempo, leiam o livro de Daniel inteiro, porque nós estamos aqui no quarto culto e não vamos passar nem do capítulo 4. Hoje eu vou ler um pouco o capítulo 4, vou voltar um pouquinho no capítulo 2. E o livro de Daniel tem 12 capítulos. Mesmo nesses capítulos que nós lemos, que nós meditamos aqui, havia muita informação que não foi passada por falta de tempo. Por isso eu falei, irmãos, leiam esses 12 capítulos, porque tem muita informação, é muita riqueza de detalhes. ao ponto de eu mesmo compartilhar com a minha esposa, de ficar assustado. Como é que eu vou passar isso tudo em cada versículo, alguma riqueza, alguma particularidade para o nosso dia a dia. Então procurem trazer esse livro para o dia a dia de vocês. Irmãos, o tema fala sobre santidade, certo? Qual é o tema? Sobre em busca da santidade. Mas o que é santidade? Não sei responder não, só pensa. Pode sentar, irmão. Pode sentar, irmão. Agora já volta. Tá bom. Não deixa de voltar não. Então estuda aí de fora. Santidade. Se você for pesquisar a palavra santidade, ela tem uma série de significados. vai desde sagrado ou outras coisas do gênero. Mas eu tenho um significado para santidade que eu li uma vez em algum lugar que eu guardei no meu coração que santidade é separação. Ser santo é ser separado. Então todas essas características que nós trouxemos desde o primeiro culto aqui no domingo passado pela manhã quando nós falamos das características que eles tinham aquilo ali já eram características que levavam eles a uma santidade que faziam eles serem separados. Quando eles decidiram não se contaminar como foi falado pela Anívia no domingo à noite eles estavam se santificando também porque eles estavam se separando. Quando você decide não pecar você está se santificando. Quando a Anívia falou hoje pela manhã sobre a união quando nós nos unimos para fazer a vontade de Deus nós estamos nos santificando. quando a gente vai lá no tabernáculo de Deus e tinha um lugar santo e um lugar santíssimo o que era lugar santo? Era um lugar separado do outro lugar. O que era lugar santíssimo? Era um lugar muito separado. Tinha coisas ali que não aconteciam no lugar santo. De forma que no lugar santo também tinha coisas que aconteciam que não aconteciam lá e por aí e lá. Então ser santo é ser separado. Nós temos que decidir ser separado como Daniel ele é o que eu falei no primeiro dia que ele e os amigos dele eram jovens jovens tá? Uma das primeiras coisas que eu falei não tenhamos a ideia de que um profeta é aquele cara velho barbudo não. Muitos deles proferiram profecias ainda mais muito ruim fizeram a vontade de Deus ainda jovens igual muitos de vocês aqui. E eles decidiram ser santos se santificar e fazer a vontade de Deus. Eu queria que os irmãos abrirem assim em Daniel capítulo 4 Amém? Eu vou ler só até o verso 3. Na boca do Nosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra paz nos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer o conhecido os sinais e maravilhas que Deus que o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno e o seu domínio de geração em geração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por ter toda a tua palavra, Senhor Deus. Tu conheces o meu coração, Pai. Tu sabes o desejo que eu tenho de não falar nada de mim. Eu desejo não acerto do que eu venho de ti, Pai. Te peço que tu me oriente, Senhor. Deus que tu fale através dos meus lábios. Cada um aqui, Senhor Deus, possa entender aquilo que tu queres, Senhor Pai. Que todos nós entendamos aqui nessa noite. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, o que aconteceu aqui? Recapitulando, como eu acabei de dizer, no primeiro domingo, pela manhã, nós falamos sobre as características que eles traziam consigo para fazer a obra de Deus. No domingo à noite, a Nívia falou sobre eles não se contaminarem, a decisão deles de não se contaminar. Depois, hoje pela manhã, no domingo pela manhã, a Nívia falou sobre a união deles e, hoje, eu vou falar sobre a influência deles na sociedade. Como é que tudo começou? O que a gente tem aqui? Um rei, rei Nabucodonosor, que tinha dominado eles, dominou Daniel e seus amigos, lá no primeiro capítulo, e agora acaba notificando o Deus deles. Olha o tamanho, olha a importância de um texto como esse. Simples. A gente leu aqui, Nabucodonosor, rei dos povos da nação. Agora, preste atenção no que ele estava falando. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que morrem em toda a terra. Paz nos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno e o seu domínio de geração e geração. para entender um pouquinho melhor do que a gente estava lendo. Ele estava glorificando a Deus aqui por conta de atitudes de Daniel e seus amigos. Irmãos, nós existimos para glorificar a Deus. Algumas vezes eu tive esse tipo de pergunta. Por que nós existimos? Vou responder aos irmãos agora. Nós existimos para glorificar a Deus e tornar a glória dEle conhecida em toda a terra. Essa é a função do ser humano. Sabe o que Daniel e seus amigos fizeram? Glorificaram a Deus e fizeram a glória de Deus conhecida. Tanto fizeram que agora quem está fazendo a glória de Deus conhecida é o rei que tinha capturado eles. O rei aqui nesse momento em outras oportunidades no mesmo livro você vai ver Nabucodonosor fazendo isso está retransmitindo aquilo que ele viu aquilo que ele ouviu. Está glorificando a Deus. Está exercendo a função do ser humano que muitas pessoas não exercem. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão glorificar o nome de Deus? Como que a glória de Deus vai ser conhecida se nós nos calarmos? Se as maravilhas que nós vemos Deus fazer pelo menos eu tenho algumas delas para compartilhar não hoje que a gente sai de uma outra oportunidade? Se nós nos calarmos e não falarmos dessas maravilhas como as pessoas vão conhecer esse Deus e essas maravilhas que ele faz? Eu vou precisar voltar no capítulo 2 de Daniel. graças aos irmãos que há. Se os irmãos quiserem conforme eu estou falando vai acompanhando o texto. Eu não vou ler diretamente o capítulo 2 mas vou fazer menção alguns momentos se os irmãos quiserem acompanhar olhando, procurando o que eu estou falando fiquem à vontade. O que a gente tem aí no capítulo 2 de Daniel? Isso aqui vai explicar pelo menos parte da explicação de como aquele rei começou a glorificar Deus lá na frente. Um dos momentos que ele teve a oportunidade de ver Deus adindo. O primeiro detalhe que a gente vai ver no capítulo 2 é a inteligência desse rei. Esse rei era um cara muito inteligente e tinha que ser inteligente. Não tem como ser um rei sem ter uma capacidade cognitiva uma mente diferenciada para exercer uma função como essa de majestade. O cara era rei e era inteligente. Sabe o que ele fez com a inteligência dele? Ele chamou os sábios os caras mais sábios ali os caldeus os magos os mágicos os matemáticos os cientistas da época e falou assim eu tive um sonho isso é um capítulo 2 depois se você quiser me ler em casa com calma você vai ter isso mais descrito ainda que eu estou relatando para vocês. E virou para isso eu tive um sonho a minha palavra é irrevogável o que eu vou contar para vocês aqui o que eu vou falar para vocês fazerem é irrevogável já começou assim o que eu vou falar não tem como voltar atrás não tem como mudar não tem como revogar isso que eu vou falar aqui. Eu tive um sonho e vocês vão ter que me dizer qual foi esse sonho e vão ter que me dizer também o que significa esse sonho isso que ele falou para os caras sabe por que ele fez isso? porque ele estava cansado o rei estava cansado das ladainhas daqueles adivinhos mentirosos era um homem que tinha muito conhecimento isso é verdade os caldeus principalmente que tinham conhecimento em matemática astronomia uma série de ciências eles tinham fundamentos lá na caldeira mas eram homens que usavam essa inteligência para articular palavras e convencer de que eles eram certos não muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje se você vai se consultar num adivinho de hoje essas doutrinas religiosas que a gente está acostumado a ver e o cara joga meia dúzia de coisinha na mesa tenta adivinhar o futuro horóscopo no jornal tem uns clientes que ainda consulta pela praga quando você vai nesses negócios consulta esse tipo de prática o que você vê? está escrito cuidado com as amizades irmão está de brincadeira revelação desse tipo cuidado com as amizades todo mundo tem amizade todo mundo tem que tomar cuidado com as amizades que a gente tem ai tem gente que vê aquilo cuidado com as amizades meu Deus revelador aqui eu vou até tomar cuidado com as amizades todo mundo meu irmão isso é balela isso é mentira espera só o desfile acabar aqui tem vontade irmãos eu não sou criança não é por eles não porque muita gente está prestando atenção neles esquece de prestar atenção na mensagem irmãos é quando a gente consulta esse tipo de coisa é esse tipo de mensagem que você encontra ali eles conseguem articular palavras de tal forma que o leigo o indolto aquele que não tem o mínimo de raciocínio cai e acredita que ela lê uma verdade uma revelação uma outra muito comum que você vai encontrar nesse tipo de prática é ó você vai ter uma surpresa no amor você senta lá na mesa com um encamarado e ele manda essa para você ó você vai ter uma surpresa no amor ai aquela irmãzinha já está lá sem namorada já há 5 anos 10 anos ai meu Deus glorifica até o nome de Deus Glória a Deus eu tenho uma surpresa no amor ai você está aguardando aquilo ai dali a 5 10 anos depois aparece uma pessoa como naturalmente acontece chega uma hora que você encontra a pessoa Deus entrega você está lá como for que a pessoa chegou na tua vida ai a pessoa lembra daquela revelação de 10 anos atrás do do capiroto e acha que foi ele que revelou que ele estava adivinhando coisa no mundo o pior é quando chega olha você vai ter uma surpresa no amor ai a mulher casada é eu tenho uma surpresa no amor eu sou casado ai o cara malandro mas ele vai te fazer uma surpresa então quando chega uma hora que o marido vai te fazer uma surpresa ai o cara traz uma bananada dois anos depois para a mulher da cor bem que o cara falou que vai receber uma surpresa no amor ela está adivinhando coisa linda ela está articulando palavras e é nesse tipo de prática que esses caras faziam que estava cansando na boba do nozor é muito fácil enganar o povo eu vou falar um negócio para vocês aqui irmão não se escandalizem não tem muito crente fazendo esse tipo de coisa pelo menos se diz em crente tem muitos supostos pastores articulando palavras para enganar as pessoas falsos profetas quer ver como é fácil? eu posso chegar a qualquer um de vocês aqui e falar assim ó irmão esse problema aí que você está passando é porque o crescimento tá? Deus está me revelando aqui eu estou sentindo um negócio aqui ó Deus está me falando que esse problema aí é porque o crescimento essa palavra vai servir para ele meu irmão você tem dúvida de que ele tem um problema? eu tenho problema até a Manoela tem problema está com diarreia tadinha é assim que essas pessoas fazem os enganadores aí a gente que prega a palavra nos conhecimentos verdadeiros somos esquecidos as pessoas preferem acreditar e mentira e o rei caiu na real ele estava sendo enganado olha só é irrevogável vocês vão falar qual foi o meu sonho porque só ele sabia ó e depois vocês vão me revelar qual o significado desses sonhos? se não for assim eu vou matar todo mundo vou matar todo mundo os caras não estavam servindo pra nada o rei disse que vão matar todo mundo se eles não revelassem qual era o sonho aí os caldeus espertos que eram malandros tentaram ganhar tempo mas rei por que você não não conta o sonho? aí a gente fala a revelação é do que ele já fazia aí o rei se fosse numa linguagem de hoje falou assim pra ele que parte do irrevogável você não entendeu o rei falou pra ele vocês estão querendo ganhar a tenda o que está escrito aí vocês estão querendo ganhar a tenda eu sei que vocês estão querendo ganhar a tenda mas é irrevogável vocês vão encontrar o sonho e a revelação eles e esses caras os caldeus eles estavam entre os mais sábios da época só pra deixar bem claro quem ele estava lidando irmãos não só os reis daquela época como os nossos líderes de hoje da sociedade governantes professores patrões vizinhos está todo mundo cansado desse tipo de coisa é por isso que debocha de tudo é por isso que muitas vezes nós vamos despregar e a pessoa não nos escuta porque eles estão acostumados com esse tipo de coisa de profetada porque não é profecia de profetada que serve pra todo mundo aí o cara vai e não escuta a gente aí sabe o que a gente tem que fazer assim como Daniel e seus amigos fizeram fazer algo diferente tem que ser feito diferente Daniel tem que fazer diferente desses caras senão ele ia morrer junto nós temos que fazer diferente pra alcançar essas pessoas que não aguentam mais mentira certa vez eu numa aula de álgebra na faculdade antes de eu fazer teologia de iniciar a teologia eu fazia engenharia eu estudava engenharia na melhor faculdade na melhor universidade do Rio de Janeiro uma das melhores do Brasil obviamente os professores lá muito conceituados aí eu numa aula de álgebra o professor antes de começar a aula começou a debochar de Deus começou a debochar imagina um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto conhecimento esse cara tem um cara já com uma certa idade tempos de magistério imagina quanto conhecimento esse cara tem ele estava no colchão de Deus com propriedade se possível fosse enganaria até os escolhidos e sempre tem aqueles aluninhos lá nos fundos que que verdade verdade e meu sangue fervendo eu escutando aquele cara falando o que é? aquele negócio ele contava algum fato conhecido da Bíblia como é que pode isso acontecer? se é possível por isso isso e isso e isso aí ia lá nos conhecimentos científicos que ele tinha adiantaria eu virar para ele e falar professor Jesus te amo e eu também ele ia debochar de mim eu ia falar amém e eu ia continuar a teoria científica dele continuar debochando e os alunos debochando sabe que precisava fazer alguma coisa diferente ali sabe como é que eu fiz ele calar a boca? pedia a palavra ele ia assim professor Albert Einstein acreditava em Deus só falei isso quem era ele para se sentir melhor do que Einstein? o melhor professor que ele seja ele começou a gaguejar Einstein e se embolou aqui vamos começar a aula está certo que Albert Einstein talvez não seja o padrão de crente que nós esperamos acreditava em Deus da maneira dele mas ele falou uma frase que me marcou muito é impossível se conceber um universo sem Deus tamanha a sua complexidade Albert Einstein estudou tanto que ele chegou à conclusão que Deus existe o mundo é tão complexo que não é possível que Deus não exista aí o que a gente tem hoje pessoas que se acham inteligentes estuda, estuda, estuda e diz que Deus não existe aí um cara que estudou muito mais sabe muito mais fundou um monte de leite e fala assim Deus existe qual o professor que vai me atravessar? a gente precisa fazer diferente Daniel teve que fazer diferente nesses caras que se sentiam inteligentes na época vai no verso 15 do capítulo 2 olha só um detalhe interessante sobre Daniel alguém pode ler esse verso 15 alto para mim por favor? respondeu e disse a Ior prefeito prefeito do rei porque se apressa tanto o mandato para a parte do rei então a Iorque explicou o caso a Daniel esse versículo parece um versículo que não tem nada a ver olha a riqueza que tem nesse texto Daniel já fez uma pergunta sabe o que eu tiro disso? Daniel fez alguma coisa tem muita gente se escorando a Deus está no controle então eu não vou fazer nada não o rei que ela presta a matar todo mundo ele poderia falar a Deus está no controle eu vou ficar sentado aqui se então perguntasse ele não iria saber o que fazer não iria ter como chamar os amigos para orar como a Aníbia falou mais cedo ele resolveu fazer alguma coisa e houve um ponto interessante também nesse mesmo versículo Daniel não era divino Daniel não era divino ele poderia ter revelado a partir da palavra de Deus para ele qual era o sonho qual era a revelação podia com certeza mas ele não era divino senão ele não fazia perguntas ele foi humilde o suficiente para entender para fazer perguntas para saber o que estava acontecendo é por isso que nós somos diferentes de Daniel e seus amigos a gente não faz perguntas a gente tem mania de querer mostrar que sabemos de tudo o irmãozinho chega com um problema a gente já vem com a resposta bíblica e que a gente vai orar ai não sei o que sabe o que está acontecendo com o irmão Daniel falou o que está acontecendo explica ai para ele saber como agir irmãos isso é humildade é reconhecer a pequenez como um professor de EBD um líder um pastor vocês fazem uma pergunta e ele diz não sei não vou dar uma pesquisada não é porque ele é burro não é porque ele é humilde o suficiente para entender que ele não sabe de tudo ai ele traz a resposta daqui a uma semana vem com a resposta de Daniel como um bálsamo te picando tudo tudo a solução correta para o problema agora a gente tem mania de chegar sabe o que a solução gosto muito de Neemias leu o comecinho depois do livro de Neemias quando ele soube que a cidade estava toda destruída acho que ele já chegou dando a resposta para o irmão vamos fazer isso faz aquilo não começou a orar chorar acho que falta isso não é gente sabe a gente se sentir pequeno e deixar de achar que a gente tem resposta para todas as coisas as irmãs não fique chateado do que eu vou falar agora não tá essa característica de achar que sabe de tudo é muito característica das mulheres não estou querendo ofender ninguém mas mulher tem a mania de falar eu sabia sabia a coisa acontece lá que aconteceu eu sabia 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 nada é profeta se é profeta está falando a partir de quem como é que você sabe eu sabia Daniel ele foi direto olha o verso 36 eu estou partindo do princípio de que a gente entende mais ou menos a história a gente sabe que ele adivinhou a gente sabe que ele revelou o sonho e revelou a interpretação para o verso 36 este é o sonho agora diremos ao rei a sua interpretação e se este é o sonho é porque ele já contou o sonho está nos versos anteriores a 36 tá quem quiser ler depois ele vem escrevendo o sonho aí o 36 este é o sonho agora diremos a sua interpretação o que ele fez aqui? ele tinha tanta certeza do que ele estava falando e tanta certeza de que Deus tinha falado para o coração dele para ele transmitir aquilo que ele não ficou fazendo pausa não ele não esperou uma confirmação de que o sonho era aquele ele não ficou esperando que na boca do Nosou falasse poxa esse sonho é isso aí mesmo agora fala a interpretação coisa nenhuma ele foi direto ele contou o sonho e já começou a interpretação não ficou perdendo tempo esperando glória para ele se fosse se fosse nossas mulheres de hoje nessa situação ia contar o sonho ia virar proveito não foi isso? não foi isso aí que você sonhou? sabia foi? eu sei Deus falou comigo irmãos ele sabia não ficou perdendo tempo com isso? e partiu direto com a interpretação se a gente quer ser santo nós temos que entregar aquilo que é realmente da parte de Deus ah Glauco mas eu realmente Deus realmente me revela Deus realmente fala comigo você está aí falando seria para mim não eu recebo eu sou profeta eu sou profetisa amém amém se você está recebendo a parte de Deus só saiba aplicar isso da forma correta o Espírito de Deus deu uns para profetas amém uns para apóstolos outros para mestres pastores e? doutores amém profetas o Espírito de Deus deu uns para profetas é bem verdade e existem mas a gente tem que lembrar que o profeta não é aquele cara que fica adivinhando o futuro não a gente pensa que o profeta é aquele cara que fica adivinhando as coisas do futuro verifica o que os profetas faziam logo de cara denunciavam o pecado uma das características importantíssimas que o profeta tem é denunciar o pecado ah mas eu sinto que Deus revela as coisas para mim está denunciando o pecado ou está só dando uma de adivinho revelando as coisas do futuro e aleluia e Deus que está dando e recebendo glórias para si a gente tem que tomar cuidado com isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente recebe de fora de outros lugares certa vez uma pessoa me parou na rua e falou eu vejo um leito de morte na tua família eu guardei aquela palavra no coração só para fazer um teste quando ia aparecer uma pessoa morta na minha família posso saber do terreno adolescente não é? que desgraça quatro anos depois uma pessoa morreu na minha família vocês acham que vou fazer o que? acreditar que aquele cara era um profeta de Deus? poderia demorar poderia demorar mas Deus não confirmou nada no meu coração a situação não era profícia ninguém mais confirmou eu não sentia no coração nada de Deus estava buscando a presença de Deus na época certamente aquela morte que veio quatro anos depois não tinha negação nenhuma com aquilo que tinha acontecido lá atrás não estou falando isso para os irmãos desacreditarem não porque Deus revela realmente mas a gente tem que provar aos espíritos saber se vem de Deus ou se não tem e era o que o rei aqui um ímpio estava fazendo olha só que característica interessante na vida de Daniel olha o verso 19 capítulo 2 verso 19 vou ler até o 23 se você quer ser santo se você quer fazer a vontade de Deus aprende a ser agradecido então foi revelado o mistério a Daniel uma visão de noite pelo que Daniel louvou o Deus do céu disse Daniel seja bendito o nome de Deus para todo o sempre porque são dele a sabedoria e a força ele muda os tempos as estações ele remove os reis e estabelece os reis é ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz ó Deus meus pais a ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos pois nos fizeste saber este assunto do reino irmão sabe o que foi isso aqui? um agradecimento muito obrigado quantas e quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus Deus entrega algo que nós estamos esperando e a gente ora na hora do almoço obrigado Senhor muito obrigado não falta alguma coisa não? um júbilo uma alegria pelo que Deus faz como é que a gente quer realizar tão grandes coisas como essas que Daniel fez se nós nem sequer fazemos aquilo que ele faz? ele agradeceu e agradeceu muito não ficou só assim obrigado valeu show tamo junto não ele glorificou ele bendisse o nome de Deus declarou coisas que ele faz que ele desfaz citou características de Deus falta esse espírito em nós essa alegria por aquilo que Deus faz sabe o que eu tiro? de tudo isso que a gente viu aqui nesse capítulo 2 que o mundo está confuso tá? muitas coisas que a gente revelou aqui faz parte da confusão que nós vivemos nós muitas vezes achamos que conhecemos Deus mas tem muita coisa para aprender e esse mundo não era diferente estava todo mundo confuso eles estavam querendo respostas quer ver? olha só que sequência interessante eu vou falar 3 versículos 3 e meio 3 versículos e meio para vocês entenderem o que eu estou falando dessa confusão que havia dá uma olhadinha no verso 11 a coisa que o rei requer é difícil quem está falando isso aqui são os caldeiros a coisa que o rei requer é difícil ninguém há que possa declarar ao rei senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal vocês conseguem perceber que essa frase está mais ou menos verdadeira? vocês conseguem perceber que eles revelaram uma coisa mais ou menos certa? que o rei requer é difícil ninguém há que possa declarar isso ao rei quem é que pode saber o que o outro sonhou? alguém aqui tem essa habilidade? eu não tenho saber o que a outra pessoa sonhou? o que o rei pediu é difícil é verdade ninguém há que possa que o possa declarar ao rei aí ele começa a confusão aqui senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal o que eles estão dizendo aqui? os deuses estão lá no céu que sabem dessas coisas aí então começou ali com a verdade aí ele veio distorcendo os deuses não sabiam bem a verdade sabiam mais ou menos estavam confusos estavam confusos estavam confusos estavam confusos na cabeça do rei agora tudo no versículo 27 respondeu Daniel na presença do rei e disse o mistério que o rei exigiu nem os sábios nem os encantadores nem os magos nem os adivinhadores lhe podem revelar mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios comparar nesse início do 28 perceberam? ele concordou com aquilo que os caras tinham falado sem ter estado com ele e realmente isso aí que o rei exigiu ninguém sabe os encantadores ninguém pode revelar mas aí ele vem esclarece o que estava errado lá atrás não são deuses é um Deus é um Deus no céu o qual revela os mistérios aí olha a conclusão verso 4 e 7 acompanha comigo respondeu o rei a Daniel e disse verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios pois pudeste revelar este mistério sempre percebeu a sequência? conclusão Daniel vem do esclarecimento e o aprendizado do rei o rei viu que realmente tinha um Deus no céu que revelava os mistérios e ainda deu um título aqui para ele de Deus dos deuses que aqueles caras tinham citado um Deus que estaria acima dos deuses que os caldeus acreditavam isso aqui irmãos se compara com a nossa missão de salvar as pessoas porque o mundo está confuso as pessoas estão confusas quando você chega para uma pessoa e fala assim Jesus te ama e eu também nada contra pode continuar falando isso ele já sabe disso só que ele só sabe disso aí fala amém aleluia dá uma debochadinha de leve e fica aqui irmão só que ele não sabe de muita coisa Daniel tinha um coração desejoso de salvar as pessoas você vai ver no verso 24 não mates os sábios de Babilônia Daniel depois que ele teve essa revelação da parte de Deus ele não podia muito bem revelar para o rei e deixar aqueles caras morrer o rei não podia então nem aí os caras eram adivinhos eram cheios de doutrina errada mas não lê para mim o verso 24 alto por favor por isso Daniel foi ter com o arioque ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia entrou e disse-lhe assim não mate os sábios de Babilônia introduz-lhe na presença do rei e darei ao rei a interpretação em meio a toda aquela turbulência ele podia ter abandonado esses caras ele lembrou dos sábios que iam morrer aí a gente vê essa sequência que eu falei aqui para vocês da confusão da explicação do aprendizado as pessoas estão cansadas de ouvir aquilo que houve o tempo todo e precisam de um alimento verdadeiro de uma palavra de transformação as pessoas sabem que Jesus ama o Brasil em si eu particularmente não conheço alguma pessoa não conhecia ninguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus as pessoas já escutaram falar de Jesus só que as pessoas não sabem que filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus as pessoas já ouviram falar de Jesus mas não sabem que pelo fato de elas não fazerem a vontade de Deus elas não são consideradas filhos de Deus e quem não é filho de Deus vai entrar no céu não só vai entrar no céu os filhos as pessoas não sabem disso está lá em Mateus capítulo 12 verso 50 quem quiser confirmar filhos são aqueles que fazem a vontade de Deus está escrito em outras palavras eles também não sabem da mesma forma que o rei os caldeiros e outros adivinhos não sabiam de muita coisa que Daniel trouxe para eles no nosso mundo as pessoas sabem que Jesus ama ou pelo menos já ouviram falar isso mas eles também não sabem que aquele que diz eu o conheço e não guardo os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade 1 João capítulo 2 24 e esse versículo aqui é gravíssimo meu irmão estou querendo assustar vocês não mas ele é muito grave olha só vou ler de novo para vocês prestarem atenção aquele que diz aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade ou seja se a pessoa declara que conhece a Deus mas não guarda os mandamentos de Deus essa pessoa é uma mentirosa onde é que está a gravidade disso aqui? está em Apocalipse 21,8 mas quanto aos medrosos pontinho, pontinho um monte de coisas e a todos os mentirosos a sua parte será do lago ardente de fogo que enxope que é a segunda morte perceberam a gravidade? os mentirosos vão morrer no inferno tem muita gente declarando que conhece a Deus mas não sabe que tem que guardar os mandamentos se não guarda os mandamentos é o que? mentiroso mentiroso vai para onde? para o ar de fogo simples assim simples assim a gente vive nesse mundinho de falar de angustiano as pessoas querecendo achando que só o fato de ouvir Jesus te ama vai levar a gente para o céu no verso 48 a gente vê que Daniel recebeu uma recompensa pelo que ele fez a gente vê que um servo não sei se vocês vão lembrar quem estava aqui no primeiro domingo de manhã eles foram capturados para servir mas aqui ele vira um governador o servo ele se tornou chefe ele procurava isso? obviamente que não ele recebeu isso como recompensa mas ele não queria isso ainda pegou os amigos também coloca eles aí para superintendentes aqui recomendou isso hoje de manhã colocou eles para superintendentes ali das províncias da Babilônia ele foi recompensado certamente irmãos que nós somos muito recompensados enquanto fazemos a vontade de Deus nós devemos buscar essa recompensa quanto enquanto a gente pregando essa recompensa não é? tem gente que vai para a igreja para ser recompensado nós temos que aprender a ir para a igreja para adorar a Deus para louvar o nome do Senhor ainda que ele não faça nada ele é digno de adoração ainda que Deus não dê nada a gente que não deveria dar porque a gente não merece coisa alguma ele dá pela misericórdia dele pela graça ainda assim nós temos que estar na igreja louvando volta ao capítulo 4 a gente já está quase concluindo no capítulo 4 a gente lê o versículo 1 e vimos Nabucodonosor glorificando a Deus a vem da verdade Nabucodonosor de que ele tanto glorifica fala de Deus e dele é um cara confuso mas glorificou a Deus no verso 37 do capítulo 4 tem mais glória a Deus da boca de Nabucodonosor só para fazer menção aqui agora pois eu Nabucodonosor louco e exalço e glorifico ao reino do céu porque todas as suas obras são retas os seus caminhos justos e ele pode humilhar aos que andam na soberba só de glorificação da boca de Nabucodonosor irmão sabe a conclusão que eu tiro? que um grupo motivado um grupo pequeno apesar de ter capturado um monte de gente do povo de Israel quatro pessoas decidiram fazer esse estardalhaço todo Daniel e seus amigos fizeram grandes coisas eles mudaram o pensamento de toda uma sociedade quatro pessoas e é interessante que Daniel ele não desistia de pregar os ensinamentos mesmo quando Nabucodonosor estava vacilando como a gente vai ver no verso 27 portanto ó rei aceita o meu conselho põe fim os teus pecados praticando a justiça põe fim as tuas iniquidades o coração de misericórdia com os pobres se porventura se prolongar toda tranquilidade isso ensina pra gente não desistir cara às vezes a gente prega com uma pessoa a pessoa glorifica a Deus daqui a pouco cai ou vacila dentro da igreja não desiste não vai lá e dar uma palavrinha e Daniel não parou aqui não a gente vai ver lá no reinado de Dário ou Dario como vocês queiram a história da porta dos leões que é bem conhecida está lá no capítulo 6 sabe não foi um outro governo ele continuou fazendo a vontade de Deus e coisas grandes simplesmente porque ele decidiu se santificar decidiu se separar decidiu fazer a vontade de Deus aí eu faço uma pergunta para os irmãos você quer viver o que o Daniel e os seus jovens amigos viveram? você quer? quer de verdade? você quer influenciar a sociedade? influenciar governos e governadores? fechar a boca de leão? ser livre de fogo? você quer essas coisas para a tua vida de verdade? como cristão? quer fazer a vontade de Deus? de verdade? vocês querem mudar a animia? quer só fazer o que eles fizeram é só fazer o que eles fizeram se unam ore estudem a palavra não se contaminem e glorifiquem ao Deus Altíssimo que Deus possa nos abençoar Amém